Vento de Maio Apenas para chover no meu piquenique Assim meu sapato, com perto de barro Apenas pra não parar, nem voltar atrás Chegou de repente o fim da viagem Agora já não dá mais Vento de raio, rainha de maio Estrela cadente Chegou de repente o fim da viagem Agora já não dá mais Pra voltar atrás Rainha de maio Qual é o teu pique? Apenas para chover no meu piquenique Assim meu sapato, com perto de barro Apenas para não parar, nem voltar atrás Rainha de maio Qual é o teu pique? Apenas para chover Isso eu escuto no rádio do carro A nossa canção Sol, girassol e meus olhos abertos Pra outra emoção E quase que eu me esqueci Que o tempo não para, nem vai esperar Vento de maio Vento de maio Rainha dos raios Nem lembro o teu nome Nem sei Estrela com aquela no fundo do mar Vento de maio Rainha dos raios Chegou de repente o fim da viagem Agora já não dá mais Pra voltar atrás Rainha de maio Qual é o teu pique? Apenas para chover no meu piquenique Assim meu sapato, com perto de barro Apenas para não parar, nem voltar atrás Rainha de maio Qual é o teu pique? Apenas para chover no meu piquenique Não funcionou Vento de maio Legenda por Sônia Ruberti